Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema ciência e relações étnico-raciais. Para o que é isso? Vamos descobrir um pouco mais na aula de hoje e hoje nós vamos ter uma participação especial. Para começarmos a nossa aula, eu trago a imagem aqui de Jenny Jones, que é Jenny Cook-Wright, que ela foi uma médica, oncologista estadunidense, pioneira e essencial no tratamento e pesquisa contra o câncer, porque ela criou vários tratamentos mais seguros contra a doença, essa doença, e também foi uma cirurgiã com grandes contribuições para a quimioterapia. Nós precisamos cada vez mais evidenciar as mulheres na ciência, principalmente as mulheres negras na ciência, porque elas existem, porque elas precisam ser vistas e ser reconhecidas e valorizadas. E a nossa aula de hoje tem a ver também com isso, certo? E aí eu trago para a gente pensar um pouquinho uma música de Alexandre Gonçalves, em citações de Carlos Drummond, que se chama Nada Vale. E ela é uma música que é uma crítica ao descaso do desastre de Mariana, do que aconteceu devido a um problema ambiental que foi causado pela empresa da Vale, e aí essa música diz o seguinte, De que vale a lavoura, não importa o pescado, não me falha a memória, nada vale o passado, o que importa é o trem, seguir seu itinerário, sabotaram os alarmes, foi para ninguém perceber, a chegada da morte, uma morte que ninguém vê, a mãe que esperava na sala, filho não vai chegar, alguém volta distante, não tem mais seu lugar, está tudo num vale de lama que a Vale deixou para trás. Então, a Pró trouxe essa música hoje para a gente começar a refletir um pouquinho mais do que acontece, quais são essas implicações e relações desses problemas criminosos que acontecem por conta de ações humanas e que impactam a vida de toda a população, inclusive a nós mesmos. Temos objetivos para a aula de hoje que são três. Primeiro, compreender que o racismo tem bases biológicas, inclusive na classificação de seres vivos, compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica, e compreender o racismo ambiental e suas implicações nas relações humanas da atualidade. A Pró chama atenção aqui para esse termo, né, racismo ambiental, que é isso, Pró, exatamente, nós vamos discutir e aprender um pouquinho mais hoje com o professor Jackson Oliveira, que vai trazer, né, um pouco mais dessas informações do que é esse racismo ambiental, né, e quais as implicações disso para a nossa sociedade, para a nossa atualidade, e agora a gente vai ouvir um pouco a aula do nosso professor. Bom dia, pessoal. Como a professora Clarine falou, meu nome é Jackson, e eu vou estar falando aqui um pouco sobre o racismo ambiental, né? Então, o que é o racismo ambiental? A gente já sabe, mais ou menos, a definição do que é racismo, mas racismo ambiental acaba sendo um termo novo para algumas pessoas que não conhecem essa definição, né, e gera algumas questões de dúvida, né, de, nossa, racismo ambiental, como assim? Racismo, ambiente, qual a relação que existe entre esses termos, né? Então, o que é o racismo ambiental, então, né? Benjamin Chaves foi um negro dos Estados Unidos, ele era um ativista do movimento negro e participava de uma comissão que pensava nas relações etno-raciais e as relações com o meio ambiente e para propor projetos políticos para abarcar as pessoas negras dos Estados Unidos, porque lá existia uma, o fenômeno do apartheid, né, que era a separação entre negros e brancos, e ele participava dessas lutas por direitos civis para conseguir dar qualidade de vida à população negra daquele país. Então, ele definiu o racismo ambiental como sendo a imposição desproporcional, intencional ou não, de rejeitos perigosos às comunidades de cor. Então, as comunidades de cor nos Estados Unidos, né, são as pessoas negras que moravam naquele, que moravam naquele, moravam e que moram naquele país, e por que ele criou esse termo? É, porque eles fizeram uma pesquisa na época e descobriram que próximo a comunidades, porque como nos Estados Unidos existia o apartheid, existiam bairros, comunidades, inteiramente povoadas por pessoas negras. E próximo a essas comunidades é que eram instalados os depósitos de lixo, lixo tóxico, eram construídos em empresas poluidoras do meio ambiente e que contaminavam o solo, contaminavam a água, contaminavam o ar daquelas regiões, fazendo com que aquelas pessoas, elas sofressem mais a poluição do meio ambiente e que outros setores da sociedade, que lá nos Estados Unidos seriam as pessoas brancas, que moravam e não tinham essa problemática, né. Aqui no Brasil, uma pesquisadora chamada Herculano, ela criou um termo, ela também definiu o termo racismo ambiental de uma forma mais ampla, de uma forma mais explicada, né. Ela fala que é um conjunto de ideias e práticas da sociedade, e seus governos, que aceitam a degradação ambiental e humana, com as justificativas da busca do desenvolvimento e com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população. Afetados, negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores, pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico e a quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício para os demais. Então, ela consegue, nessa definição, ela foge um pouco da ideia só de pessoas negras, né, mas ela consegue trazer todo mundo para esse grupo de pessoas que sofrem do racismo ambiental, que são índios, que são migrantes, que são extrativistas, que vivem diretamente do solo, que trabalham na pesca, que trabalham com a pesca artesanal, as marisqueiras de Santo Amado, por exemplo, que trabalham direto ali com o solo, e que tem aquele solo poluído pelos produtos sócios das empresas que estão naquela região ali. Então, o racismo ambiental, ele consegue abarcar toda essa população, e essa população, como ela tem, ela está em vulnerabilidade sócio-ambiental, porque elas moram em lugares que não têm infraestrutura, uma infraestrutura como tem na cidade grande, como tem nos bairros mais nobres, sentido como nobres, porque não tem, são casas que são casas mais caras, que são ruas mais asfaltadas, que têm saneamento básico, que têm água potável em abundância. Então, essas pessoas, elas não têm esses benefícios e acabam sofrendo desse mal. Então, como surge a discussão do racismo ambiental? Como é o processo histórico para chegar a se discutir o racismo ambiental? A gente tem aqui a imagem de um Martin da luta contra o racismo, que é Martin Luther King, que ele lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos, e ele lutava contra o racismo naquele país, que era marcadamente, era cruel com as pessoas negras, naquele país, as pessoas eram mortas por sentar em um lugar que era para branco, ou era expulsa de restaurantes, não podiam andar em bairros, em determinados bairros, porque eram mortos, e tinham que sentar no fundo do ônibus, porque a frente era voltada para os brancos, tinham que frequentar hospitais diferentes, porque tinham hospitais para brancos, hospitais para negros, então era chamado de apartheid. E ele lutava contra isso, ele queria que a sociedade americana, a população negra americana, já tivesse os mesmos direitos que os brancos, então ele lutava por direitos civis, e o movimento negro também, então ele participava desse movimento negro, lutando por direitos civis. Então, a partir dessa luta por direitos civis, é que nasce a discussão também do racismo ambiental, porque existiu um caso, numa cidade da Calorina do Norte, que era o Arne Country, que foi quando os moradores daquela comunidade, eles descobriram que ali próximo da cidade, a uns 20 a 50 metros, seria construído um depósito de produtos tóxicos, vindo de indústrias petroquímicas, que é indústrias químicas, e que era um produto muito perigoso, se ele se espalhasse pelo solo, ou virasse e fosse para o ar, ia contaminar aquelas pessoas, as crianças, as plantações daquele lugar, a água, então essas pessoas passaram a lutar contra a implantação desse depósito, e com isso, essa luta, ela ganhou o país todo, então, com esse ganhar do país todo, essa luta funcionou de nível nacional, e esse caso se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, e a partir disso, eles começaram a, o movimento negro, juntamente com outros movimentos lá nos Estados Unidos, começou a propor práticas ambientais com o governo, em acordo com o governo, para que diminuísse essa poluição, para que não implantasse mais esses resíduos, esses depósitos de resíduos tóxicos, próximos a essas comunidades, de cor, essas comunidades que tinham, na sua maioria, pessoas negras morando ali, e por isso, então, surge a descoberta do racismo ambiental, a discussão do racismo ambiental, e a relação de raça e poluição, por quê? Porque todo o processo de poluição, todos os rejeitos tóxicos, toda a devastação ambiental, que ocorria a poluição do ambiente, estava relacionado diretamente com a população negra, eles que sofriam mais por isso, então, a gente tem essa história, né, de luta, da população negra, por um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, um ambiente que eles possam sobreviver adequadamente, sem ficar doente, porque respirou um ar poluído, ou ficou doente porque teve um problema respiratório, por conta do ar poluído, né, ou comeu uma verdura com resquícios de produto tóxico naquela verdura, ou bebeu a água contaminada, teve problema de pele, porque, em alguns lugares do Brasil, por exemplo, tem rios que são contaminados com mercúrio, com alguns produtos tóxicos, e causa doença de pele, causa outros problemas neurológicos, então, esse processo de luta, né, conseguiu fazer com que isso fosse diminuído naquele país para as populações. Agora a gente vai falar um pouco do racismo ambiental no Brasil, né, eu trago aqui quatro imagens muito frequentes, né, que a gente pode enxergar, né, a gente vê aqui a questão indígena, né, a demarcação das suas terras, por quê? Porque a gente, os povos indígenas, eles também sofrem do racismo ambiental, hoje a gente tem a prática de garimpos ilegais nas comunidades indígenas, desmatamento constante da floresta amazônica, onde está a maioria dos povos indígenas, e muitas comunidades indígenas, elas são isoladas, elas não têm contato com outros seres humanos, e com o garimpo, com a invasão das suas terras, sem a proteção legal, essas pessoas, elas podem sumir da terra. Por quê? Porque temos, tem pessoas que não teve contato com humanos, então elas podem pegar doenças que elas nunca tiveram, elas não têm um sistema imunológico preparado para aquelas doenças, e elas podem morrer, e aquela população que já é pequena pode sumir. Então a gente precisa de demarcação de terras indígenas, a gente precisa de proteção a essas populações, porque elas já sofrem há séculos. Então a gente precisa propor ideias e propostas que venham a diminuir as consequências malignas para essas pessoas, para esses indígenas. E a gente tem aqui do lado também a questão de Mariana, as barragens, os afetados por barragens. Essas pessoas também sofrem do racismo ambiental, porque são construídas barragens próximas às suas casas. E é algo que pode acontecer um acidente em qualquer momento. E a gente tem ainda um caso, esse caso é emblemático, porque a própria empresa sabia que aquela barragem ela podia se romper a qualquer momento. E ela não foi desativada, ela não foi... de certa forma de arrumar ela novamente para que ela pudesse suportar mais cargas ou mais tempo. E não acontecia esse acidente. Então a gente tem dois acidentes que foram causados pela empresa da Vale, a de Bruno Madinho e a de Mariana, que matou dezenas de pessoas, pessoas perderam seus territórios, perderam suas casas, e até hoje estão lutando por um direito que é seu, por um direito que é de moradia, que é de uma vida saudável, de um ambiente saudável, de poder fazer sua pesca artesanal, de poder viver da sua plantação, que essas pessoas perderam. Por quê? Porque uma empresa foi negligente com essas pessoas. Eles implementaram uma indústria, uma barragem próxima a essas casas. Aí eu pergunto a vocês, se fossem um bairro, uma cidade, um bairro que fosse majoritariamente de pessoas que tenham dinheiro, essas construções aconteceriam? Entendeu? Então a gente tem que estar refletindo a respeito disso. Quem é que sofre com os danos ambientais, na maioria das vezes? São pessoas que moram em bairros periféricos, em bairros que não têm uma infraestrutura adequada, ou são pessoas que moram que moram em lugares ricos, lugares que têm toda a infraestrutura ambiental, social. Então a gente tem que fazer essas reflexões sobre o processo de injustiças ambientais no Brasil e no mundo. A gente pode comparar países europeus, países da América do Norte, com países da África, países da Ásia, da América do Sul, que são países que são pobres e que têm mínimas condições de sobrevivência no mundo que a gente vive hoje relacionado às mudanças climáticas. Hoje são os países, não são os países que investem muito em questões de espaço hoje. Estados Unidos, China, Rússia, são países ricos, que têm toda uma capacidade de que se as mudanças climáticas ficarem piores, esses países têm condições de sobreviver por mais tempo. Mas países da América do Sul, da Ásia e da África, não. Eles não têm condições de tecnologia, de investimento financeiro para poder conseguir dirimir as questões climáticas. Mas aqueles países lá que têm dinheiro, eles podem, eles conseguem, eles podem criar, sei lá, tipo aqueles filmes do futuro, que eles criam barcas para botar as pessoas que têm dinheiro ou ir para o espaço. Aqueles filmes futurísticos que, se a gente não repensar o nosso modo de vida, os nossos hábitos, a gente pode chegar no momento de ter que fazer aquilo ali. E quem tem dinheiro e quem tem condições financeiras vai conseguir aquele objetivo. Pessoas que moram em países periféricos, países que não têm condições de infraestrutura tecnológica para produzir aquilo, não vão conseguir. E vão acabar sendo engolidas pelas mudanças climáticas. a gente vê aí hoje em dia o Brasil está começando uma seca. Então, a gente vai ter a energia aumentar, a gente vai ter a questão do alimento que vai faltar por conta das secas que estão acontecendo no Brasil e com isso afeta as lavouras, afeta todo o processo do ciclo da água, de enchimento dos rios, que vai para as florestas, que vão para a produção agrícola e que chega a nossa torneira. Então, tudo isso tem uma causa e que é uma causa maior que é provocada por pessoas que têm dinheiro, pessoas que destroem o meio ambiente para lucrar e as populações vulneráveis que têm uma parcela mínima na destruição, na devastação do meio ambiente, às vezes nem devastam o meio ambiente porque elas têm uma relação de harmonia entre o meio ambiente, essas pessoas não maltratam a natureza, não desmatam a natureza, mas elas sofrem muito mais os danos de que essas pessoas que poluem mais. A gente vê aqui nessa figura de baixo, por exemplo, que tem os dois meninos na bicicleta, falta de saneamento básico, o esgoto correndo pela rua, então se a gente for em várias cidades do interior, cidades do norte do Brasil, por exemplo, a gente vai ver isso muito, muito, muito. Em favelas, a gente vai conseguir ver, enxergar essa falta de saneamento básico em alguns lugares do Brasil. A gente vai ter também aterros sanitários, lixões, próximos a bairros mais populosos, como você vê na imagem aqui, e isso é complicado, porque se fosse um bairro de pessoas ricas, isso é esse aterro sanitário nunca seria construído, porque essas pessoas não iam deixar, porque isso perde valor de terreno, perde valor da casa, perde toda uma questão de status, mas próximo à comunidade onde a maioria são pessoas negras, pobres, isso pode ser construído porque essas pessoas não vão ter poder de lutar contra, vão passar por cima delas e vão construir mesmo. Então, a gente tem essas relações que elas ficam meio que escondidas por trás de um projeto maior, mas que a gente tem que trazer a luz, trazer para a gente refletir sobre a nossa própria vida e sobre a vida das outras pessoas e ver que isso realmente afeta a gente, porque muitas pessoas não sabem o que é racismo ambiental, mas são vítimas, são vítimas desse racismo ambiental, mas elas não sabem, por quê? Porque isso não é falado, isso não é dialogado com a gente e a gente tem que estudar, tem que ler ou aprender na escola para poder a gente refletir a respeito dessas questões, né? Então, um ambiente preservado, um ambiente de qualidade é um direito, é um direito de todos, independente de raça, independente de cor, de gênero, de status social, de classe A, classe B, é um direito de todos, o Brasil, por exemplo, está na sua constituição de 88, e todo mundo tem direito a um ambiente saudável, a um ambiente equilibrado, para a gente e para as futuras gerações, e a gente não enxerga, a gente não enxerga isso, a gente vê hoje uma devastação cruel do meio ambiente, a crise ambiental, a crise social aumentando cada vez mais e a gente vê que as pessoas não estão fazendo o... as pessoas que eu digo são assim, os governos, as indústrias que são a maioria poluidoras, eu não posso comparar uma senhora de casa, uma dona de casa que lava os pratos, ou um menino que dá um banho em um cachorro e que gasta alguns litros de águas, como a empresa do agronegócio ou uma empresa da química que gasta milhões e milhões de litros de águas para poder alimentar o gado, para poder molhar as plantas, a plantação, para poder lavar, gerar os produtos químicos, lavar os produtos químicos, fazer todo aquele processo industrial, o tanto de litros de águas que eles gastam, a gente não pode fazer essa comparação, então a gente não pode culpabilizar, botar a culpa em todo o mundo como se todo mundo fosse, tivesse o mesmo patamar, tivesse o mesmo patamar de vida, o mesmo patamar de gastos ambientais, a gente não pode comparar, por exemplo, o gasto dos Estados Unidos com o meio ambiente com o do Brasil, ou com o da China com o Brasil, então esses países são mais poluentes, eles poluem mais, absorvem mais os bens trazidos pelo desenvolvimento, enquanto que outros países como o nosso poluem menos, mas sofrem as maiores consequências dos danos ambientais, então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, a gente pensar sobre essas questões e de certa forma a gente entender que a gente vive em um mundo que é feito de várias relações sociais, econômicas, de poder e que nem sempre a gente nem sempre a gente vai viver a gente tem que lutar para que essas coisas possam mudar, a gente tem que pensar, refletir no nosso dia a dia, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, de qual empresa consumir, porque tudo isso a gente consegue amenizar esses danos, a gente consegue amenizar essas questões ambientais e esse direcionamento para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade socioambiental, essas pessoas pessoas que vivem em lugares inópticos a sobrevivência, né, então, assim, qual é o futuro que a gente vai ter, qual é o ambiente que a gente quer ter, qual é a terra que a gente quer viver e deixar para os nossos filhos, netos, então, obrigado, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o racismo ambiental, e eu vou passar para a professora Karine para dar continuidade à aula. Agradeço muito ao professor Jackson, né, pela sua partilha, o professor Jackson, ele tem estudado muito sobre racismo ambiental, ele está fazendo um estudo, né, do seu mestrado com relação a isso e ele traz aqui para a gente esse novo olhar, né, para a gente pensar essas relações étnico-raciais, pensar o racismo, pensar a nossa sociedade dentro, né, desse contexto ambiental também, né, e a gente fazer alguns paralelos, algumas relações em como a nossa sociedade está, em como as nossas comunidades e as nossas populações vivem e em que condições desse ambiente em que elas vivem, porque determinadas pessoas, né, têm condições de viver em locais com melhor infraestrutura, com melhor saneamento básico e outras não e quais as implicações disso e a gente vê que são decisões que nós precisamos tomar e são compreensões que a gente precisa ter para que a gente possa construir uma vida melhor, uma sociedade melhor. E aí, então, eu vou trazer para os nossos resumos, né, o slide aqui do nosso resumo da aula, resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu sobre o racismo e aí eu aproveito para trazer, né, que é uma lei prevista em 89, né, a lei número 7.716, que diz que o racismo é crime contra a coletividade, tá, quando a gente fala de racismo a gente está falando de um problema, uma, uma ofensa a uma coletividade, tá, não é apenas a um indivíduo, não contra uma pessoa específica, e ele é realizado por meio ou de uma verbalização de uma ofensa ao coletivo ou atos, né, como recusar acesso a estabilidades comerciais, a elevadores sociais de um prédio, né, ou, por exemplo, há um ambiente, se a gente pega aqui para um racismo ambiental, né, há um ambiente salubre, há um ambiente saudável, há um ambiente possível de bem-estar social e de bem-viver, né, e a gente traz então, a PRO traz então para vocês que racismo, ele é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ele não prescreve e ele não tem fiança. Além disso, trazendo para a nossa aula de hoje, mais especificamente, nós temos sobre o racismo ambiental com o professor Jackson, que é essa forma de racismo que abrange o quê? Questões territoriais, o espaço, né, e ele é causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, geralmente durante a realização de políticas públicas ou obras no setor privado ocorrendo tanto no campo quanto na cidade. No mais, né, eu, agora é a sua vez de estudar, de pesquisar um pouco mais sobre racismo científico, sobre racismo, de tirar dúvidas, né, de fazer as suas atividades. eu aqui agradeço, né, a sua partilha, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima aula. tchau. Tchauzinho tchau. tchau. Tchauzinho Obrigado.